O que é a Assembleia de Minas Gerais? O que é a Assembleia de Minas Gerais? O que é incomum na pesquisa nessa área? Eu, pessoalmente, fico muito lisonjeada e quero começar o debate com vocês nesse sentido de estar na presença de dois professores. Queridos professores de época em que quero o Gui, vou tratá-lo de Gui porque assim o conheço, da Fundação João Pinheiro, em que fazia o curso de administração pública. Quero o professor Zé Luiz Quas, que também foi um professor instigante no início da graduação em Direito, quando o Direito parecia muito árido, quando o Direito parecia muito dogmático. Então, logo de saída eu quero agradecer o convite, Gui, e de alguma forma também repercutir, na dimensão mais clara de que, isso eu quero que os meus alunos percebam, que os alunos ouçam isso. Nós, alunos, nos formamos a partir de vocês, assim como a Einstein dizia que subiu nos ombros de gigantes, subia nos ombros de Isaac Newton, subia nos ombros que os antecederam, na física, em qualquer área da ciência. Então, nós, alunos, partimos de vocês e a única forma justa, a única forma profunda de rendermos graças ao trabalho de vocês é emancipando e nos tornando melhores, cada vez maiores e, de alguma forma, surpreendendo vocês. O legado da docência é exatamente esse, ver o nosso aluno se emancipando. O aluno paga mal ao professor enquanto permanece aluno. A experiência da docência é para emancipar. Então, feito esse esclarecimento inicial, eu quero agradecer a presença de queridos alunos muito próximos, faço questão de registrar a presença da professora Fabiana com o grupo de legística. Nós estamos agora com um projeto interessante, dando curso a essa discussão da tese, de um observatório do financiamento de direitos fundamentais. Com esse observatório do financiamento de direitos fundamentais na Faculdade de Direito da UFMG, em algumas instituições parceiras, pretendemos juridicizar a execução orçamentária. Ou seja, orçamento reflete obrigações e compromissos jurídicos. A política pública tem lastra em leis. E é a partir daí a grande referência que eu quero logo de saída dar para vocês. Não fazemos uma tese de pós-doutorado para ela ficar engavetada. Não estudamos 10, 15 anos para que esse conhecimento seja inerte. O conhecimento é militante. O conhecimento necessariamente é militante. E aí eu parto logo para o tema da minha tese, porque, vejam vocês, eu sou bacharel em Direito e Administração Pública. Essa é a minha raiz. Depois o meu doutorado em Direito Administrativo e o pós-doutorado em Administração Pública. Por quê? Porque é necessário refundar algumas das discussões que não têm ainda uma boa sedimentação doutrinária, uma boa sedimentação teórica. E quando a gente fala em judicialização de políticas públicas, que era o tema da moda, ou ainda é o tema da moda, era porque houve um boom há um, dois anos atrás, todo mundo queria trabalhar a judicialização de políticas públicas. Hoje esse debate já está relativamente saturado. Relativamente por quê? Porque já há muita gente pesquisando e recorrendo aos mesmos pontos controvertidos. Por que eu acho que a gente tem que retomar de uma ótica diferente as políticas públicas? Porque não basta tematizar o controle na ponta. Eu preciso reavaliar as falhas que surgem desde o planejamento. Eu preciso reconceber uma estrutura de controle que não seja apenas pelo judiciário. E aí foi o grande desafio. A minha dúvida, a minha inquietação inicial, foi exatamente por que a educação tem uma estabilidade de financiamento bastante considerável quando comparada à saúde. Vejam, é algo que me parecia intuitivo. Eu comecei pesquisando judicialização também. Hoje eu digo que está saturado, mas o meu ponto de partida também era judicialização. Sobretudo a judicialização na saúde. E aí levantando dados disponíveis nos tribunais de contas, sobretudo o Tribunal de Contas de Minas e o Tribunal de Contas da União, na tabela que eu fiz dos municípios, sobretudo os municípios mineiros com mais 100 mil habitantes, eu percebi que tinha município gastando mais em saúde do que em educação. Para quem não sabe, vou introduzir nessa perspectiva, a política pública de saúde para o município tem uma vinculação na constituição de gasto mínimo de 15%. O município deve aplicar em saúde 15% da sua receita de impostos e transferências constitucionais. A teor do artigo 77 do ADCT, que na verdade é uma regra transitória que regulamenta o artigo 198 da Constituição. Ora, o município como Ribeirão das Neves, me permitam porque esse é o exemplo mais paradigmático, o município como Ribeirão das Neves gasta 32% da sua receita de impostos e transferências, ou seja, é um volume considerável do que ele tem disponível. Com saúde, sendo que o que ele gasta em educação está perto do mínimo e o mínimo em educação é 25%, algum problema consistente existe. Esse excedente de gasto em saúde não é gratuito. Esse excedente de gasto em saúde mais do que o dobro do mínimo e acima do que se gastaria em educação, ele na verdade revela um problema do ponto de vista do pacto federativo e na verdade revela na sequência uma falta de distribuição efetiva das regras do jogo entre a União e o Estado. Porque se a saúde está sobrecarregada no nível do município, se a saúde está sobrecarregada no nível do município, significa que nós não temos as regras bem definidas desde a Constituição e nem tampouco temos como resolver o problema da judicialização. E aí eu parei para perguntar, por que os municípios estão sendo forçados judicialmente a arcar com a universalização da política pública de saúde? Vejam, a pergunta inicial surgiu de levantamento de um dado diante do Tribunal de Contas, ou seja, a prestação ao final que o Tribunal de Contas divulga dos dados. Saúde está gastando mais do que educação. Daí eu comecei a formular por que a educação está estabilizada, por que a saúde no nível do município está tão maior assim e por que se isso decorre da judicialização. Se a judicialização gera essa pressão lá na ponta, lá no município. Se isso é uma influência direta da judicialização. Mas aí eu comecei a perceber, nós da área do direito, podemos interpretar melhor esses fundamentos, que se isso está acontecendo lá na ponta dessa forma, pode ser também por falta de uma regulamentação consistente desde a Constituição de 88. O gasto em saúde, complexo como está no nível do município, pode ter uma repercussão no nível da Constituição. E também passei a observar os outros dois níveis da Federação. Então, foi uma inquietação de lidar com um dado muito estranho. O município gasta mais do que o dobro só em saúde, mais até do que educação. E na sequência eu comecei a perguntar, como que está na Constituição? Mas, quando comparado com o nível do Estado e com o nível da União, será que essa distorção se repete? Será que tem tanto dinheiro assim para a saúde e ele está sendo mal gasto, por isso que a judicialização é só um controle da qualidade do gasto? Eu percebi que havia um problema no município e comecei a investigar várias perguntas acessórias. Esse foi o ponto de partida. Aí, vocês vão perceber comigo que, quando você começa a levantar um problema, aparecem vários outros acessórios. Um problema, ainda mais a gente que trabalha na área acadêmica, se você não foca o objeto, você se dispersa. E aí, claro, vem a metodologia. Conversando com a minha orientadora, no caso da professora Sônia Fleury, que participou da Assembleia Constituinte como consultora na área de saúde, ela não foi parlamentar, mas ela atuou diretamente no movimento sanitarista, na regulamentação do direito à saúde dentro da Constituição. Lá na Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. Ela me deu a possibilidade de refletir em que medida a saúde não tem a mesma evolução, não está assegurada no mesmo patamar que a educação. E aí, nós levantamos seis dimensões. Vejam, eu comecei a focar o problema só na comparação entre saúde e educação e nos três níveis da federação. São duas comparações as que foram empreendidas nesse texto. Comparação do ponto de vista de arranjo na Constituição, ou seja, as normas constitucionais. E logo na sequência, essas normas constitucionais são ou não cumpridas, comparando saúde e educação. O trabalho foi assim delimitado do ponto de vista metodológico. Como está na Constituição e qual é a sua execução no nível da atividade de execução orçamentária da União, do Estado de Minas Gerais, porque eu não ia conseguir levantar todos os 27 estados-membros da federação. E os municípios mineiros, Minas tem 853 municípios, ia ser muito difícil tabular os dados, refletir os dados. E o direito precisa começar a trabalhar com dados. Então, o que eu escolhi? Eu escolhi os municípios com mais de 100 mil habitantes, que são os municípios que já devem disponibilizar, ou pelo menos na época que eu estava pesquisando, agora mais municípios também. Mas quando eu comecei a pesquisa, em 2009, virando para 2010, tinha saído a Lei Complementar 131, de 2009, que mandava divulgar todos os dados. Não sei se vocês ouviram falar de uma lei da transparência, que alterou a Lei de Responsabilidade Fiscal, é a Lei Complementar 131, de 2009. Qual era o corte que a Lei Complementar 131 mandava? Que os municípios maiores de 100 mil habitantes divulgassem todos os dados. Só para ilustrar e vocês entenderem a relevância dessa lei, se vocês quiserem consultar o pagamento de uma nota de empenho, ou seja, uma despesa, para qualquer cidadão por CPF, é possível. Hoje eu consigo controlar o pagamento de uma despesa por CPF nos municípios maiores de 100 mil habitantes, no Estado e na União. É o portal da transparência. Essa é a lei que trouxe a transparência. Na sequência, então, os municípios com mais de 100 mil habitantes são 26. Na minha época que eu levantei, eu não peguei o censo de 2010, porque ainda não estava pronto. Eu peguei uma pesquisa de IBGE de 2007. Foram 26 municípios. O Estado de Minas Gerais e a União. Feita, então, a limitação metodológica, feita a abordagem dessa forma, eu passei a fazer o estudo. E dimensionei, como eu disse para vocês, limitei o objeto da pesquisa a seis dimensões, cada qual com as suas variáveis, para testar em que a saúde é diferente da educação. Vejam, nós precisamos entender onde a saúde é bem-sucedida e onde a educação é mal, ou vice-versa, né? Onde a educação é bem-sucedida e a saúde mal-sucedida, quando comparadas. É possível compará-las. As seis dimensões são dimensões de comparação de como está o ordenamento constitucional em cada uma dessas políticas públicas. Foram elas, as dimensões que eu estudei. A dimensão da eficácia, ou seja, a norma já é plenamente eficaz? Ela reclama lei posterior? A lei posterior pode restringir o alcance da proteção constitucional? Ou seja, a lei complementar pode diminuir a vontade do constituinte originário ou do constituinte derivado que trouxe aquela regra? Tem possibilidade de conter o alcance da norma? Então, essa foi a dimensão da eficácia. Também testei a dimensão da estabilidade. Estabilidade, sobretudo, temporal, mas também institucional. Para vocês terem uma ideia, talvez a maioria de vocês não conheça, a educação tem garantia de percentual mínimo de recursos? Para quem não conhece, por favor, depois retome lá no artigo 212 da Constituição. Mas a educação tem garantia de 18% da receita de impostos no nível da União e 25% de impostos e transferências constitucionais no nível dos estados e municípios. Mas essa regra, ela não é de agora, ela não é de 1988. É uma regra que já vem sendo legada a várias constituições. Remonta a origem dessa regra, dessa proteção constitucional para a educação, desde a Constituição de 1934. A primeira vez que surgiu no ordenamento brasileiro, uma vinculação orçamentária forte para a educação, foi a Constituição Democrática de 1934. Saiu na Constituição Polaca de 1937, voltou na de 1946, não tinha entrado na Constituição da ditadura, 67 barra 69, mas numa pressão belíssima. Por meio da emenda Calum, essa regra voltou em 1983 e ganhou toda a força no movimento constituinte, ampliando o percentual. Na origem, essa regra de gasto mínimo em educação era de 10% e 20%. 10% para a União, 20% para os estados. Os municípios nem estavam implicados. Mas aí, vejam, quando veio essa dimensão de uma aquisição histórica, a educação tem garantia de financiamento, a educação tem patamar de gasto mínimo desde 1934, concordam comigo que é muito mais difícil burlar? A estabilidade institucional da educação já estava segurada desde então. Além dessa estabilidade histórica, a estabilidade institucional, que é o que eu falava para vocês, a regra está no texto permanente da Constituição ou ela está na DCT? Porque se está na DCT, é transitório por definição. Se o quanto cada ente da federação tem que aplicar em saúde, em educação, está na DCT, é, por definição, algo mais precário do que a regra trazida, albergada, indefinitivo, no texto permanente. E aí eu já quero introduzir a comparação para vocês. A educação está no texto permanente da Constituição. A regra da saúde está no texto transitório da Constituição. Por uma opção política clara do momento em que foi aprovada a emenda constitucional nº 29. Vejam, a educação do ponto de vista da estabilidade vem desde 1934. E na Constituição de 88 é regra do texto originário. A saúde foi introduzida em 2000. A saúde não tinha patamar de gasto mínimo. A saúde é uma aquisição recente. E depois de muita briga, depois de idas e vindas com a CPMF, que até hoje tem essa controvérsia respeitável na área de se vai ter uma receita tributária própria. Então, a saúde não é estável do ponto de vista da norma constitucional que alberga. Não é estável por quê? Porque não está no texto permanente claramente a regra, remete para a lei complementar, só que enquanto não houver lei complementar, na falta da lei complementar, há um artigo no ADCT que supra a lacuna. A saúde não é estável porque atualmente ainda falta lei complementar e seu regime está definido no artigo 77 do ADCT. E aí eu já vou fomentar, enxergar mais, até para não alongar muito, que o artigo 77 do ADCT era para valer 5 anos. Se vocês lerem o parágrafo 4º do artigo 77, ou mesmo antes, o próprio capítulo do artigo 77, vocês vão ver o quê? Que era para valer apenas enquanto não houvesse a lei complementar, mas o legislador tinha prazo para legislar. O constituinte da emenda 29 deu prazo de 5 anos. Mas a emenda não é de 2000? A emenda não é de setembro de 2000? Não era para ter legislado então até setembro de 2005? De 2005 pra cá, nós vivemos a aplicação do artigo 77 do ADCT em caráter absolutamente inconstitucional. Eu quero sustentar nesse momento com vocês uma primária conclusão do meu trabalho. Há uma inconstitucionalidade por omissão na falta de regulamentação do parágrafo 3º do artigo 98 da Constituição, que é o que manda para a lei complementar a fixação do quanto cada ente deve contribuir para a saúde. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.